E 23 novas viaturas foram entregues hoje pelo governo do estado para a polícia militar. Os veículos serão usados pela PM em seis cidades do centro-norte baiano. As viaturas entregues são do tipo caminhonete. No total, 16 foram adaptadas para o transporte de presos. O evento de entrega aconteceu hoje de manhã em Feira de Santana. Mais uma agenda de segurança pública. Fizemos uma entrega há três dias atrás em Salvador. Com 130 viaturas, há mais ou menos um mês e pouco, 90 viaturas por interior. E hoje aqui para a Feira de Santana, em região, 23 viaturas. O contrato de locação dos veículos tem investimento de aproximadamente R$ 185 mil por mês. As viaturas vão ser usadas em seis cidades. Alagoinhas, Itanagra, Entre Rios, Santo Estevão, Feira de Santana e Rio Real.